vídeos feitos por amiguinhos do canal do youtube do papai rg e enviado pelo whatsapp muito obrigado amiguinhos o bem vence o mal o bem vence o mal abraços fala abraço papai rg abraço papai rg oi papai rg tudo bem hoje vou mostrar o nome é sara se você não viu mas é clínica de junho nossa você é um cara bem bonzinho e legal não tem ninguém miguel rara eu vou te detonar e quando te detonar eu sou rino e vou te derrotar pra caramba não se puder evitar pum 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 lembre-se papai rg o bem sempre vence o mal o bem sempre vence o mal nunca esqueça disso beijo miguel rara tchau papai rg papai rg papai rg o homem formiga foi atacado pelo velo papai rg eu vou fazer brincadeira com meu irmão porque o bem sempre vence o mal oi papai rg oi tu vento eu sou o travesseiro do homem aranha tudo bem e aí papai rg oi papai r m g aoi papai r g tuto, consumante em Manafort e ai criminoso rQUonal là Ha, ha, ha! Você sabe quem eu sou? Você sabe quem eu sou? Eu sou o Coringa! Você é o cara de morcego! Eu não sou o cara de morcego, não! Eu sou o Thor! Meu Deus do Tupão! Tudo bem, Papai RG? Oh, que sumado! Ei, Papai RG! Eu sou o Homem de Ferro! Ei, 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 ei! E eu sou o Ben 10! Eu vou brincar um pouco pra vocês verem! Vai, meu, porque eu vou fechar o balão! Tchau! Não deu errado! Agora vamos fazer logo o filme! O time do Super-Homem fica aqui! Eu sou o Super-Homem do Minecraft! Oi, galerinha! Aqui é o Super-Homem do Minecraft! Ah, eu sou o Marshall da Patrulha Crina! Eu tenho uma espada de diamante! Ah, eu sou o Star Wars e tenho um sabre de luz! E formando numa picareta! Tch, tch! Oi, Steven! Tudo bem, galerinha? Eu sou o Steven! Ah, o Batman! Banana na Batman! Batman! Banana na Batman! Ah, eu sou o Chaser da Patrulha Crina! Ah, o Peter Parker! Ele é assim de uma luz! Não! Ah, o Otmos Prime! O próximo Papai G tem um bom final de semana! E o Ben sempre vence mal! E em breve eu vou mostrar eu capturando Caveira Vermelha! Volta aqui! Papai G, agora eu estou indo atrás do Caveira Vermelha! Eu acho que é ele ali, hein? Vamos lá! Ei, Caveira Vermelha! Eu não sou o Caveira Vermelha! Eu sou o Largato! O Largato! Mas não é Caveira Vermelha! Caveira Vermelha está de férias e mandou eu no lugar dele! Parado aí, Capitão América! Não! O Ben sempre vence! E cadê meu escudo? Eu não sei! Eu acho que o Homem-Aranha pegou para fazer outro trailer do Guerra Civil! Hum! Ele devia estar no meu time no filme! Mas vamos voltar! Ah, não importa se eu estou com o escudo ou não! Você vai para a cadeia! Já! Não! Me solta! Não vou te soltar! Você vem comigo! Vou te levar para a cadeia! Não! Me solta! Não! Isso aí! Cara a mão na cadeia! Sabe aí, Jacks? Vamos mostrar a cadeia! Cadeia é só para caras mãos! Isso aí, Papai G! E o Ben sempre vence! Boa noite para você! Oi, sempre venceu mal! Você nunca vai me pegar, Steve Rogers! Espera aí que eu vou te pegar! Volta aqui! Volta aqui! Papai RG! Eu comprei um novo boneco! É o Steve Rogers! O Capitão América! Oi! Tchau, Papai RG! Tenho que combater o Caveira Vermelha! Caveira Vermelha! Calma aí! Eu vou te pegar! Cadê esse verão? Cadê esse verão? Cadê esse verão? Ele já deve estar chegando! Opa! Desculpa! Tá bom! Desculpa! Saiu um venão! E aí, Papai RG! Desculpa, Coringa! Levanta aí, Coringa! Tira a tua estrada! Me tira a estrada! Seja bem-vindo, Venom! Seja bem-vindo, Venom! O inimigo do Spider-Man chegou! Ah, Coringa! Você não vê? Se bem-vindo não, tá? O que? O que? O que? Saiu de cima do meu amigo! Saiu de cima do meu amigo! Olha só o Ven... Não! Olha só o Venom! Oi, o Venom! Oi, o Venom! É o Venom! E aí, Coringa? Agora que a gente vai aprontar, né, Venom? É mesmo! Eu cheguei, Venom! E aí, dá, dá, dá! Pá, 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 pá! Ai, Papai RG! Oi, Papai RG! Ó, eu vou mostrar meus bonecos hoje! Esse daqui é o Sully, de Monsta S.A. Esse daqui é o Homem-Aranha, o Homem-De-Ferro. Papai RG, esse foi o meu vídeo! Muito obrigado! Tchau!